Vamos lá, mais uma aí, obrigado aí por vocês serem os nossos parceiros do YouTube aí. É muito legal, cara, a gente poder mostrar o craque raiz. Solta aí, vamos lá, Mário. Gabriel, ACCSP contra abraços abertos. Deve ser isso. Olha que golaço, cara, me solta, velho. Os caras fazem gol de falta, bonito, né? Logo, logo esses campos vão sair tudo, né? Os caras vão fazer tudo com domínio. Pode ver que o campo aí do lado do... Olha, tem uma torre ali, acho que de telefone. Que golaço. Golaço, vamos ver a outra, ó. Canhoto é f***, né? A batida do canhoto, cara. Que coisa linda esse gol, cara. Mandando beijo, camisa 10. Ah, Cidade Dutra. Cidade Dutra, ó. Que gol bonito, cara. F***, que pariu, ó. A bola sai... Ela sai reta, ó. Vamos ver, aí é difícil, hein? Nossa, olha só. Não tem grama, não tem absolutamente nada. O Guelerano só olha pra bola, ó. O goleiro vai correndo pra bola, ó. Ele corre pra bola, ó. Porque ele acha que a bola vai fora, ó. Gol bonito, gol maravilhoso. Aí tocando a bola. Gol do Otávio. Grêmio catando vence. Olha que legal. Acho que é divisões de base. É divisões de base. Parabéns ao Otávio aí. Ó, golaço, ó. Vamos ver, ó. Quer ver, ó. Ó, o goleiro. Ele vai. Que isso, cara. Será que ele bateu no gol? Ele foi cruzar, cara. Ó, o goleirão vai até o final. Que golaço. Parabéns, Otávio. Parabéns ao Grêmio catando vence. Meu querido Amaral, aquele catanduva. Alexandro. Eu acho que ele tentou cruzar, mas tudo bem. Vamos ver agora aí, ó. Jogar de saiada. Puta, que pariu. Como é que os caras conseguem fazer um gol desse? Eu digo que o cara grava pelo celular, né? Figa a bola, né? Ó, ó, ó. Não, ó, 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 ó. Caraca, velho. Puta, golaço, velho. Golaço, golaço. Ajuizão. É futebol feminino? Hã? Hã? Desculpa, eu não sei se é futebol feminino, mas... Não, acho que não. O cabelo... Vamos lá. Ah, bola do goleiro, né? Ali, né? Aí vai de bicicleta. Golaço, aí, ó. Primeiro gol de bicicleta aí, campo bonito, num barranco incrível. Olha lá. O cara não tem medo da terra. Golaço. Gol mais bonito é agora. Gol de bicicleta é... É gol de bicicleta. Tá aí, ó, o pessoal jogando. Já fala pra meter a bola do outro lado, vai pegar de primeira. Ah, não. Dominou. Ah, gol bonito. Gol lá. A verdade mais bonita foi o lançamento, né? Porque a hora que ele mete o lançamento nas costas do zagueiro, que é o último homem, né? Ele vai, tira, mete do outro lado, o gol muito bem trabalhado. Aí jogou, tirou o zaga, matou no peito, tocou pro parceiro, o parceiro foi, voltou pra cá, meteu pra ele de novo, fez a tabela, passou em cima da perna, meteu pro mesmo cara, pô, só os dois. Olha lá, meteu pro cara de novo, meteu pra ele de novo. Ó, não, ó, que isso? Para, para, não é possível que vai sair um gol, cara. Puta que pariu, ó, vamos pegar essa imagem aí, vamos colocar nos donos da bola, porque esse é treinamento, cara. Pô, um gol como... Ó, dá uma olhada, treina um, dois, três, quatro, toque, cinco, voltou, seis, sete, oito, nove, dez, tocou pra zagueiro, onze, doze, treze, quatorze, meteu quinze, tabela de novo. O cara que fez o corta-luz, que recebeu a bola pra fazer o gol, esse é o gol mais bonito do craque raiz. Parabéns aí. Pô, leva pro Silvinho, que é especialista em linha de quatro. Tchau.